Vem cá que tem mais informação ao vivo. A Secretaria de Estado da Saúde está preparando um mutirão de cirurgias eletivas. Tentar colocar em ordem essas que ficaram para trás. Não é isso, Anny? Exatamente, Polito. Uma ótima notícia aí para a saúde. Com certeza, muita gente aguardando por este momento. Esse mutirão de cirurgias eletivas está sendo organizado pela Secretaria de Saúde aqui de Santa Catarina e só deve acontecer, ressalta a Secretaria, porque houve uma redução da demanda de pacientes internados em tratamento para a Covid-19. Esse mutirão vai acontecer já no final do ano até o primeiro trimestre do ano que vem. A expectativa é de que 40 mil cirurgias sejam realizadas entre outubro deste ano até março do ano que vem. Os procedimentos cirúrgicos, a gente sabe, precisaram ser suspensos devido à gravidade da pandemia. A gente bem lembra, nós enfrentamos dois momentos bem críticos do vírus bastante severo em dois momentos aqui em Santa Catarina. E essas cirurgias precisaram ser suspensas porque houve uma superlotação, uma sobrecarga nos hospitais aqui do nosso estado. E com essa primeira e segunda onda, muita gente ficou sem realizar cirurgias gerais, como por exemplo a correção de hérnias, que ficaram atrasadas aqui no estado. De acordo com a secretaria, ao todo são quase 100 mil cirurgias eletivas atrasadas em Santa Catarina. A maioria de pessoas aqui da grande Florianópolis. Então a intenção é realizar esse mutirão para voltar ao patamar de pré-pandemia, quando havia um controle. E por que iniciar em outubro? Porque outubro é a expectativa do final da vacinação contra a Covid-19 em todo o estado. A expectativa aqui na capital é concluir a vacinação um pouco antes, já em agosto, mas a expectativa em todo o estado é sim em outubro. Por isso iniciar os mutirões já em outubro para a gente tentar voltar a esse patamar de pré-pandemia. Importante, portanto, que Santa Catarina continue com esses números positivos, com uma redução de pessoas contaminadas pela Covid-19, para que a gente consiga de fato realizar esse mutirão aqui no estado, com certeza, né, Polito?